Olá, bem-vindo à NijiTV. Eu sou o Fernando, mais conhecido por Ogata Tetsu e pelo cenário que vocês já estão a ver, de certeza que já adivinharam qual é o vídeo que vos trago hoje. Hoje vou fazer um... vamos falar de música japonesa, já há algum tempo que não fazia. Peço desculpas por esta luminosidade que está a aparecer no vídeo, mas tenho que resolver mesmo o sistema de iluminação ou comprar umas lâmpadas, não sei como é que vou fazer isso, por isso souberem como é que melhorar a qualidade de imagem ou dizerem-me qual é o vosso sistema que vocês usam para filmar e não ficar estes... estes raios de luz a traspassar-me. Mas então vamos já começar o vídeo de hoje e começo com um LP. São os Cassiopeia, o disco é o Soundgraphic e eles são uma banda dos anos 70, 80, fazem um estilo musical funk, jazz. São também um dos nomes de referência, sim, mais ou menos referência, do estilo city pop. Um estilo que está muito agora na moda, não só pela procura dos discos de city pop, tanto músicas anos 80 japonesa, como também a procura destas músicas para depois usarem, samplando alguns dos temas e transformando-os no que se chama agora o future funk. Então, estes são os Cassiopeia, depois vou pôr o link da banda ou um vídeo do YouTube para vocês ouvirem o que é isto. O curioso deste disco é que foi uma das minhas últimas compras, ainda não o tinha este disco, e comprei-o apenas por 1€ numa feira de velharias aqui em Coimbra, por isso foi um achado. Se bem que o disco nem é assim nada de especial, não é um daqueles must-have deste estilo, mas por 1€ está impecável, posso-vos mostrar, está tudo, vinha ainda dentro do plástico e está mesmo impecável. Ainda nos anos 70, tenho um 7 polegadas, dos Taksi Doku, este single chama-se Nothing Really Matters, é um promo, não sei se conseguem ver aqui, diz Not For Sale. Portanto, isto eram os discos que as editoras e as bandas ofereciam às rádios no Japão para depois tocar, está aqui o 7 polegadas. Isto, como disse, é uma banda dos anos 70, uma banda liderada pelo Shingo Ibino, exatamente, e também fazia parte o Naoki Kanô. E então, isto é assim, aquela pop dos anos 70, muito levezinha, pronto, gosto do nome Taksi Doku, faz-me sempre lembrar o Taksi Dokaman de Seramun. Avançamos um bocadinho na década e vamos até aos anos 90. Este CD, por acaso, tocou ontem no meu programa do Narita. São os 800 Cherries, uma banda de Indie Pop, Indie Rock dos anos 90. Este é um EP, uma edição especial, que trazia depois também uns autocolantes, de várias cores, de várias cores, de cor de rosa, azul, com o nome da banda e com um desenhozinho. E, como disse, é um EP, e é uma das bandas de referência da pop do Japão nos anos 90. Apareciam em montes de compilações e são muito, muito fixos. Depois eu vou também deixar um link para vocês ouvirem. Avançamos para os anos, já para o século XXI, e vou-vos mostrar este disco, que é de um projeto japonês, é de uma editora, mostro-vos este design completamente minimal. Aqui o disco, não tem nada, vamos ver, não tem nada escrito. E este disco é de um projeto japonês chamado Asuna. Ele que faz música eletrónica, utilizando vários sintetizadores e aqueles órgãos de brincar, os cassios e coisas assim do género, e faz uma instalação e põe-os a tocar. Este disco, como disse, são duas gravações dessas instalações performance, como queiram chamar, chama-se 100 Keyboards, portanto, sem teclados, e é uma edição da Miu Miuzaki, é uma editora holandesa que já lançou pelo menos para ir mais de 3 ou 4, 7 polegadas, de projetos experimentais japoneses, e podem não acreditar, mas este disco tem a módica quantia de 100 músicas, este 7 polegadas. Como podem ver, está aqui a playlist, e não sei se conseguem ver o número 100 aqui em baixo, por isso, é incrível. Este disco é, não sei se conhecem, ou não sei se sabem como é que é o mecanismo dos discos do vinil, portanto, é uma espiral circular, por isso, a agulha anda de fora para dentro, mas neste caso, o disco são, não são espirais, não é uma espiral, mas sim, são círculos. Então, sempre que pomos a agulha em cima do disco, toca uma faixa, por isso daí é que tem estas faixas todas, portanto, é quase uma rodinha, é um tema. E são temas infinitos, não é? Porque a agulha, como está sempre a andar em círculo, não faz a espiral, não vai até ao fim do disco. Por isso, este é muito interessante, este disco. Ouçam o Asuna, que ele é muito, muito interessante. E por fim, outro dos discos que tocou ontem no meu programa, são os Polipra, e este disco tem um nome muito curioso e contrasta com o tipo de música que eles tocam. Este disco chama-se I Want to Rock and Roll All Night and Party Every Day. E o disco, basicamente, são peças de música neoclassical, o que agora se chamam neoclassical, assim, uma música também ambiente, bem calma, com alguns toques de Phil Recordings também. Aliás, se virem o nome das músicas, por exemplo, logo a primeira chama-se For Gheorghi Ligetti, é um compositor de música clássica, por isso, é um disco também de homenagem ao Ligetti. E os discos do Vamos Falar de Música Japonesa. Espero que, ao descobrirem estes novos músicos, ou estas novas bandas, gostem. Deixem nos comentários que música japonesa ouvem, que música japonesa conhecem, que música japonesa gostavam que eu falasse, ou sugestões para bandas, ou discos, ou estilos, querem que eu fale, por isso, sayonara, e ouçam música japonesa.